Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre o fim melancólico da trajetória de Rodrigo Dourado no Internacional, também sobre o longo desabafo de Paulo Braques, ele que resolveu abrir o bico após quase um mês de sua demissão e também sobre algumas irresponsabilidades financeiras de gestões anteriores que estão respingando hoje no internacional, ou seja, contas que foram feitas lá atrás e que estão sendo pagas hoje. Mas antes de a gente conversar sobre estas coisas, eu já te convido, é a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, já clica no sininho, todo vídeo, toda live, tu vai ser notificado. Também já te convido a deixar um like nesse vídeo, tá bom? O like ajuda muito com o algoritmo do YouTube, ele vai entender que o conteúdo é bom e vai mandar para outros colorados. Bom, vamos começar falando sobre a parte financeira do Internacional, pois se tu acompanhou as notícias hoje nos principais portais esportivos do Rio Grande do Sul, tu deve ter te deparado com a notícia apurada primeiramente pelo Rafael de Vério, de GZH, de uma dívida que a atual gestão teve que pagar de um jogador que sequer jogou no profissional do Internacional. Estou falando de Bruno Sabiá, ele atuou no Sub-23 do Inter entre 2013 e 2015, ou seja, no mínimo uma dívida que já perdura ali por oito, nove anos. O Bruno Sabiá entrou na FIFA, cobrando do Internacional uma dívida de 3 milhões de reais, ou seja, dívida que está sendo paga somente agora com parte do dinheiro da venda de Urielberto. Então o Internacional, a atual gestão, pagou, este é somente um caso, uma dívida de um jogador que sequer jogou com um profissional do Inter e que se arrasta no mínimo oito ou nove anos. E este não é, obviamente, o único problema financeiro ocasionado por gestões anteriores. Nós temos muitos outros contratações equivocadas a preço de ouro e eu quero citar somente um caso, o lateral Nathanael. Todos sabem que o Nathanael teve, quando chegou no Internacional, um salário muito alto, mas nunca vingou. Na temporada passada ele jogou no Atlético-Guaniense, emprestado pelo Inter. Mas pouca gente sabe que o Nathanael segue no Internacional. O Nathanael, neste momento, tem treinado em separado no Internacional, em horários alternativos ao restante do elenco, porque, obviamente, não será utilizado. Mas aí nós temos um problema. É um jogador com contrato, com salário altíssimo, que chegou a ser terceiro reserva do Internacional e que hoje está aí, treinando em separado. O Inter não consegue mais emprestar o jogador, pois tem um salário muito alto. Então o Inter segue arcando com estes custos de um jogador que não está sendo aproveitado. Este é somente mais um caso. O Nathanael, por exemplo, tem contrato até o final de junho deste ano com o Inter. Não é à toa, gente, esta dívida que o Inter acumulou nos últimos anos. Também vim falar com você sobre Rodrigo Dourado. Dourado que é um cara que eu sempre torci muito, é um cara criado no Internacional e eu não tenho dúvida do coloradismo dele, mas que está tendo um final de trajetória melancólico no Inter. Ele que estreou com um profissional no Internacional há 10 anos, fará 10 anos este ano e hoje perdeu o espaço no Inter. E eu não estou aqui culpando o treinador A ou B. Dourado perdeu o espaço simplesmente porque não encaixa mais no time do Internacional. Ao meu ver, já não encaixa mais no estilo de volante que o futebol atual, futebol mais moderno, precisa. E, infelizmente, não é o mesmo Dourado antes daquela grave lesão, que era um dos melhores volantes do país. Com isto, acabou, infelizmente, pegando implicância de grande parte da torcida, bronca de grande parte da torcida e hoje está virando até terceira opção no Inter. Por que terceira opção? Porque nos treinos, Lisieiro, que hoje é a primeira opção na volância, foi testado como lateral esquerdo, assim como jogou no Clássico Grenal, já que o Inter não tinha Moisés nem Paulo Vítor. E mesmo com Lisieiro jogando improvisado na lateral esquerda nos treinos, Johnny jogou como titular. Ou seja, Johnny hoje é a primeira opção do banco, teoricamente. Ou seja, Dourado hoje não é nem a primeira opção no banco de reservas. Rodrigo Dourado não está mais nos planos do Internacional e o Inter agora procura um clube que o queira. Infelizmente, fico triste porque, repito, é um jogador oriundo da base do Inter, colorado desde criança, mas ciclos se encerram, assim como eu acho que deveriam se encerrar de outros jogadores, o do Dourado também se encerra. Infelizmente, de forma melancólica. Hoje, convenhamos, Rodrigo Dourado atrasa o meio-campo do Internacional. E, por último, nesta quarta-feira, Paulo Brax acabou fazendo um desabafo em suas redes sociais. Ele, que estava quieto desde sua demissão no dia 4 de março deste ano, resolveu desabafar, falar sobre a sua saída. Foi um desabafo longo, foi um desabafo pesado e com críticas a quem está à frente do Internacional. Obviamente, para não ficar muito maçante, eu não vou ler aqui para vocês, mas vou resumir. Ele basicamente disse que o trabalho foi bem feito, que o Internacional poupou o dinheiro como precisava, priorizou alguns tipos de contratações que não eram caras e colocando o equilíbrio financeiro do clube à frente do desempenho esportivo, porque era necessário naquele momento. Também falou sobre o aproveitamento dos jovens, enfim, ele citou que o trabalho foi bem feito, pelo menos de sua parte. E disse que lamenta não poder ter ficado para usufruir os frutos de seu trabalho. Ele também questionou até onde vai o projeto do Internacional. Afinal, qual o limite deste projeto? Paulo Braques também acabou dizendo que sai decepcionado com a política do Internacional. Paulo Braques disse que sai decepcionado com pessoas de dentro do clube, que, segundo ele, priorizaram muito mais opiniões externas, vozes externas, e aqui eu entendi o que? Opiniões da torcida e também de jornalistas, do que o trabalho que estava sendo feito internamente no Internacional. Paulo Braques, então, diz que lamenta e sai decepcionado por não poder dar continuidade ao projeto para o qual ele foi contratado. E, sinceramente, minha gente, eu entendo, inclusive, vários de vocês comentam aqui, eu leio os comentários de vocês, vários de vocês comentavam por aqui de que Paulo Braques era lento, alguns chamando ele de lesma Braques nos comentários por aqui, mas eu acho que o buraco do Internacional é muito mais embaixo. O problema do Internacional é muito maior do que o Paulo Braques, e acredito de verdade que Paulo Braques serviu como boi de piranha, porque a torcida precisava de uma resposta após a eliminação vexatória para o Globo, e sobrou para ele, acabou sobrando para ele ser demitido. E a gente vê, pelo menos ao meu ver, que o problema da lentidão não era do Braques, e repito, esta é a minha opinião, quando já faz quase um mês que ele saiu do cargo, que ele foi demitido de seu cargo, repito, no dia 4 de março de 2022, este vídeo está sendo gravado no dia 30 de março de 2022, e o Internacional ainda não contratou ninguém para seu lugar. Quase um mês da saída de Paulo Braques, e o Internacional ainda não trouxe ninguém para o seu lugar. O mesmo caso é sobre o coordenador técnico. Eu vim aqui há uma semana falar com vocês sobre o nome de Paulo Autuori. Ele inclusive já foi demitido do Goiás, não tem contrato com time nenhum, e todos nós sabemos que o Inter negocia com ele. Isto faz uma semana. Mesmo sem contrato, ainda não foi anunciado pelo Inter. Como falei em outro vídeo com vocês, o Inter sim tem confiança de anunciar nesta semana os dois, ou ao menos o coordenador técnico, mas fato é que parece que a lentidão segue no Esporte Clube Internacional. E logo logo também vem trazer um vídeo separado para vocês, porque é um pouco mais polêmico em relação ao Conselho Deliberativo do Internacional. Mas se tu, que é sócio, acompanhou a reunião desta terça-feira, tu deve ter ficado tão assustado como eu. É uma pataquada, é uma série de baboseiras. Tem muitos e muitos, muitos, e não são todos, mas muitos, despreparados para ocuparem estes cargos no Conselho Deliberativo do Inter, falando besteiras e realizando ataques em todas as reuniões. Eu acho que críticas são sempre bem-vindas, e eu mesmo já fiz um vídeo com críticas aqui neste canal, a atual gestão, fazendo cobranças que eu acho pontuais. Mas tem pessoas que estão lá e não fazem críticas, fazem somente ataques. E acreditem, o que eu vou dizer para vocês? Eu não posso citar nomes, porque a gente sabe como é esta função de processo, mas tem gente ali dentro que torce contra o Internacional por interesses políticos. Tem conselheiro ali dentro, e isto eu afirmo para ti que está acompanhando e confia no meu trabalho e sabe que eu trago as informações lá de dentro, isso muitas vezes com capturas de tela, com áudios, como já ocorreram. Mas há conselheiros de dentro do clube que comemoram gols de rivais contra o Internacional em grupos de WhatsApp. Então, é lamentável o que nós vemos no Conselho Deliberativo do Internacional. Não são todos que são ruins, obviamente não. Muita gente quer o bem do Inter e cobra para o bem do Inter, mas infelizmente também tem muita gente que não está nem aí para o clube e só pensa em seus interesses políticos. Logo, logo, eu faço um vídeo trazendo tudo o que eu penso sobre essa situação. Mas hoje nós temos um Conselho Deliberativo inflado, muita gente que pouco faz pelo clube. Mas me diz aqui embaixo o que tu achou deste vídeo, dê tua opinião aqui. Eu gosto sempre de ler os comentários de vocês. E também já te convido novamente, se tu não te inscreveu no canal lá no início do vídeo, te inscreve agora, clica no sininho que tu ajuda bastante, tá bom? Um grande abraço, vídeo, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.